Meus irmãos, paz de Deus, tudo bem? Hoje estamos indo fazer a oficialização e a abertura da Casa de Oração da Comunidade Cristã no Brasil em Campina Grande do Sul, no estado do Paraná, na região de Curitiba. Sábado, dia 12, estaremos lá fazendo esse trabalho. Deus abençoe os irmãos, ore por nós pela viagem, que o Senhor possa nos abençoar. E mais aquelas almas, estar firme na presença de Deus, pois essa é a nossa missão, a missão do resgate, a missão de buscar a ovelha machucada. Deus abençoe, meus caros irmãos. Orem a Deus por nós, pela nossa viagem. Vai eu, a minha esposa, meu filho, também vai o irmão Oswaldo Diácono e também o nosso irmão Moisés Barbosa, ancião. Vamos todos destino ali, aquele local, para servir a Deus e levar o som do Evangelho e a palavra da misericórdia. Deus abençoe a todos e a santa paz de Deus.